O que é que está gravando? Vê as condições aqui na câmera Olha Não dá Um gajo aqui não passa, esquece Mas olha, é que a melhor opção é para subir aqui Não dá um gajo um gajo aqui 200 metros aqui Hombre, não dá um gajo Lá, lá Não dá um gajo Não dá um gajo Não dá um gajo Não dá um gajo Não dá um gajo